A seguir, Câmara Aberta. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Nos ônibus após as 22 horas, toda mulher pode pedir para descer onde quiser. Os assentos com a cor amarela destacam a prioridade dos idosos e 30% dos painéis traseiros são destinados a campanhas sociais. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Oi pessoal, começa agora mais um Câmara Aberta e nesta edição vamos falar sobre um jogo de celular que não para de ser notícia e tem gerado muita polêmica, viu? O Pokémon GO é o centro das atenções no mercado de games e já quebrou recordes de downloads e de faturamento. Há quem fale em alienação e enumere muitos riscos que esse aplicativo poderia trazer para quem utiliza. Já quem defende vê a possibilidade de muita diversão com o uso da tecnologia oferecida nesse jogo. A gente discute tudo isso a partir de agora. Estamos recebendo a psicóloga Mayara Almeida e o antropólogo Adriano de Leão. O Câmara Aberta está no ar. A pessoa que nos acompanha seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara Aberta. Mayara, muito bom recebê-la, bem-vinda. Obrigada. Professor Adriano, também muito bom recebê-lo. Sejam bem-vindos. Certo. Vou começar fazendo uma pergunta para os dois e sintam-se à vontade para se complementarem. A gente começa falando em que para tentar justificar um fenômeno como esse, que é notícia todo dia, que está todo mundo falando em vários países do mundo. Eu acho que a gente pode começar falando em entretenimento. A sociedade, o mundo, as pessoas. Nós estamos sedentos de alegria e de coisas que nos façam, que nos convidem, que nos levem a um outro ambiente que não seja esse que a gente está vivendo agora. Então, claro que isso é algo muito delicado a se pensar, porque se estamos fugindo da nossa realidade, por quê? O que está acontecendo agora que está sendo tão ruim que a gente precisa ir para esse mundo do irreal? Mas é algo a se pensar também. Professor, o que é que o senhor inicia falando? Eu acho que o jogo é um evento como outro qualquer e como todo evento, ele é uma onda. A gente se preocupa com as ondas porque talvez seja algo natural dos modernos esse medo do novo. Eu não vejo o jogo como algo negativo, não. Como a Mayra está falando, é um entretenimento como outro qualquer e logo, logo vai ser substituído por outra coisa. E a gente vai se assustar com essa nova coisa que vai chegar depois dele também. E se acostumar com ela também, de alguma forma. Eu estava lendo um pouco também o que alguns psicólogos andam dizendo, Mayra, e muita gente tenta justificar o específico Pokémon GO no fato de já ter existido no passado, de ter sido uma febre e que tem uma geração querendo relembrar, porque é feliz talvez por relembrar. Tem um pouco disso? Sim, a psicologia considera e chama de reminiscências, né? Que é essa necessidade do ser humano de voltar um pouco aos aspectos do passado e que de alguma forma tem um significado para aquele grupo, para aquela geração e para aquela época. Então, faz sentido sim, esse querer voltar àquilo que já foi significativo um dia. Faz parte do ser humano, então, professor, essa necessidade. Isso, e tem uma coisa interessante aí que é, esse voltar traz também uma saudade de um passado, que um passado que a gente chama de era do ouro. Então, as resistências, por exemplo, ao Pokémon GO, no meu tempo não era assim, no meu tempo a gente brincava nas calçadas, ou no meu tempo eu ficava brincando de bola com o meu amigo, né? Mas no meu tempo também, no tempo de todas as pessoas, todas as novidades apresentaram resistências. É, a gente pode pensar que talvez por vezes tenha um excesso de dificuldade de aceitar o que é novo, né? O fato de no passado, no meu tempo, as diversões serem outras, não significa que não seja possível se divertir de forma diferente agora. É isso. Eu penso também que é uma resistência ao mundo virtual. Então, a gente cria esse mundo virtual que pertence, doravante, que não há como a gente sair desse mundo mais. E nesse pertencimento, a gente vai resistindo, sempre nessa dicotomia, o que é real, o que é virtual. E a resistência é justamente no virtual, embora todo mundo esteja inserido nele. Eu vou chamar uma reportagem aqui que a Mary Alves e o Luiz Barbosa prepararam pra gente, pra poder a gente continuar esse bate-papo. Vamos conhecer um pouco mais, então, desse jogo na reportagem. Sucesso em vários países, o Pokémon GO vem despertando a curiosidade dos paraibanos desde que o fenômeno chegou aqui no Brasil. E olha que a novidade já era bem aguardada, viu? Na verdade, eu tava animada desde que eu soube que o Pokémon GO ia lançar. Então, assim, eu tava saindo do teatro, ela falou, Rania, lançou? Eu, não lançou? Claro que não lançou. Aí ela, lançou sim. Não. Aí, cheguei em casa, aí eu fui abrir a App Store, quando eu vi Pokémon GO, eu dei um grito tão grande. No outro dia, na escola, eu cheguei lá com o celular assim. Aí, no intervalo, tava todo mundo saindo assim, com o celular assim, pela escola todinha, eu rodei a escola todinha pra pegar os Pokémon. E você não para? Não, tá aqui, ó, tem mais dois aqui. Eu vi assim na internet, como quem não quer nada, o povo colocando, que tinha baixado e tal. Eu fiz, ah, eu vou baixar, né? Aí, no outro dia, eu fui lá na faculdade e eu cheguei milhões de pessoas, estavam assim, ó. Eita. Aí, o professor chegou 20 minutos atrasado, ele, não, foi porque tem uns Pokémon aqui no meio do caminho, aí eu, ah. Os bichos japoneses já eram conhecidos nossos desde a década de 90, por causa de um desenho animado que muita gente deve conhecer. Mas aí, eles voltaram a ser febre em vários lugares do mundo, desde que o game foi criado. Por meio de uma tela de realidade aumentada, conectada à câmera do celular, os jogadores podem caçar os monstrinhos em locais reais, como esse aqui. E pra entender o que eu tô falando, basta dar uma olhada nessas imagens. Esse é um dos lugares mais movimentados de João Pessoa, que atualmente tem ganhado uma outra função. Entre um passeio e outro, os turistas e moradores que frequentam a feirinha de Itamaú só querem uma coisa, capturar Pokémon. Vocês estão fazendo o quê? A gente tá jogando Pokémon. Imaginei. Vocês vêm pra cá todo dia? Não, só às vezes, só alguns dias, 100 dias, não. Tipo, quatro dias na semana? É, por aí. Você sai de casa e vem pra cá pra jogar? É, só isso mesmo. Fico aqui jogando e faço o maior tempo aqui mesmo. O que você acha disso? É divertido? Não, é legal. Tipo, desde quando era pequeno eu assistia, eu gostava e é bom estar a jogar assim. É, encontrei Pokémon, encontrei esse meu amigo aqui. Aí. Ah, aproveita então pra interagir com os amigos. É, faz muito tempo até que eu não via o Paulo. Pra esse outro rapaz, que parece estar jogando sozinho, pergunto se tanta concentração no celular não pode ser perigoso. Todo mundo corre esse risco, né? Um dos motivos de eu vir pra cá foi justamente porque aqui é muito movimentado, tem muita gente jogando e tal e o risco diminui bastante, né? Mas você tem que se ligar também. Não podem andar em qualquer lugar com o celular e tal, porque senão aí não precisa estar nem jogando, né? Você andando normalmente mesmo, você às vezes já perde uma sósia, dependendo do lugar que você vai, né? E por falar em atenção, olha a Rânia, a adolescente que a gente conheceu no início da reportagem. Nem durante a entrevista ela consegue largar os olhos do smartphone. Peraí, ela atrapalhou tudo agora. Você achou o que aí? Achei um Orish. Eu chamo de beterraba, porque ele parece um beterrabinha. E aí como é que é? Tem que parar pra pegar logo, senão perde? É, às vezes ele sai. Ele tem um limite de tempo pra ficar ali, não sei, em certo lugar. Pegou. Agora eu peguei. Foi. E essa atenção toda não é pra menos. É que a disputa vai ficando cada vez mais acirrada à medida que você pega pokémons e pokebolas. Aí o jogador vai ganhando pontos e passando de nível. E olha, não é nada fácil. Os pokémons estão por toda parte, em todos os lugares. Nem a repórter aqui escapou. É, mas do lado oposto a tudo isso, tem gente que acredita que o game é só mais uma novidade e que daqui a pouco passa. A menor ficou mais empolgada, ela estava mais empolgada, ela falava mais. Porque ela pesquisa, hoje com essa tecnologia eles pesquisam muitas coisas, né? Então ela já sabia disso tudo, que ia chegar no Brasil, que não tinha ainda, que os atletas estavam reclamando, que aqui não tinha ainda. E quando chegou, foi até a irmã que passou pra ela, que tinha chegado. Então ela ficou eufórica e caçou e subiu escada no prédio, procurando essas coisas todas. Mas aí depois ela foi se acalmando e relaxou. Bacana. Muito obrigado a Meire e ao Luiz pela reportagem, a todo mundo que participou. Desses personagens tem muita coisa pra gente explorar. A primeira menina, que apareceu desde o início da reportagem, ela estava eufórica ali com a possibilidade que a tecnologia permite na diversão. É o que a gente comentou um pouquinho antes do início da reportagem. A gente vive uma outra geração com a outra realidade de diversão, né? É verdade. Conforme a gente percebeu, na postura dela, aquela alegria, aquela euforia, aquela animação por algo novo, por algo que está sendo descoberto e que oferece pra ela recompensas. Então não é um jogo sem significado, sem sentido. A gente precisa perceber e pensar que o jogo tem sinais e significações. E que cada pessoa que gosta ou não gosta, né? Tem a ver com essas questões, né? Então é preciso pensar nisso também. Não está posto no vazio. Ele está posto, é um jogo virtual, mas que está posto no real, né? E que vai ao encontro das características e aspectos de cada um. A resistência, professor, talvez de uma geração mais velha, um medo dos pais, às vezes, tem a ver com essa diferença, de fato, de épocas em que eles viveram? Tem, eu queria só complementar uma coisa interessante, que pela primeira vez a gente tem uma discussão de gênero aqui, que geralmente os jogos são jogos muito masculinos. Você vê agora as meninas jogando também. Então as meninas saem também para o jogo. Em relação à sua questão sobre resistência, é interessante essa jogada com os pais. Muitos pais reclamando, há um tempo atrás, que os filhos não saíam de casa porque estavam alienados na tela do computador, o menino não quer nem sair para almoçar. Agora os pais começam a reclamar porque os meninos estão no meio da rua caçando os pokémons. As novidades, elas incomodam a gente, né? E assim, o que a gente precisa observar também, que foi inclusive a fala de um dos entrevistados, é que sim, é um risco. Pode vir a ser um risco. Viver é um risco, né? O que a gente precisa observar é exatamente essa linha tênue, né? Para não deixar que essa situação se torne algo prejudicial, se torne algo paralisante, embora seja uma contradição porque movimenta a pessoa a sair de casa, mas ao mesmo tempo com quem ela está se relacionando. Será que ela está se relacionando com outras pessoas ou com o jogo? E de certa forma é preciso pensar para isso não virar um vício no próprio individualismo também. Um dos personagens também falou assim, eu vim caçar pokémon, mas encontrei um amigo, né? Talvez esse jogo específico até esteja ajudando nesse sentido de socialização, né? Coisa que num computador em casa, sozinho, dentro do quarto, talvez não exista. Talvez tenha esse lado positivo do jogo, né? Para algumas pessoas sim, né? Conforme o entrevistado comentou, ele encontrou um amigo, mas outras pessoas já não veem assim, né? Acabam vivenciando essa realidade virtual do jogo como algo muito único, né? E como algo final também, eu apenas saio para procurar pokémon, não falo com ninguém, não vejo ninguém, isso é perigoso, né? Então é preciso observar esses aspectos. Sobre o ponto de vista tecnológico, eu vejo uma coisa, uma novidade ótima aí. Primeiro, vai ser a falência completa dos computadores de mesa, notebooks, tudo isso. A partir do momento que a gente pensa que o jogo é apenas um pano de fundo para a tecnologia da realidade ampliada, você vai ter exatamente isso. Você vai ter um sentido de que a superfície por onde os jogos do futuro vão navegar vai ser a superfície manual. Então eu vou... Onde eu estiver, eu estarei com aquilo na mão. É diferente, por exemplo, de um jogo pesado de computador, Warcraft, essas coisas que eles jogam, que estão lá no console ou estão no notebook. E aí entra no aspecto, né? Que é muito mais profundo, mas que acho que vale a pena pensar e refletir. Aquilo que está na palma da minha mão me dá e me faz sentir no controle da situação, né? E aí a gente precisa ter o cuidado, né? Porque o fato de eu conseguir o pokémon, conseguir pontos, conseguir muitas coisas no jogo, não me dá o poder do mundo, das pessoas, das relações. Então é algo positivo, porque facilita muita coisa, mas, como eu falei, conforme eu falei anteriormente, é uma linha tênue. E aí vale a pena essa reflexão como a gente está fazendo aqui agora, exatamente para não mergulhar, para não se afogar nessas novidades que nos aparecem. Algum sinal, alguma característica específica para a gente começar a se preocupar que essa linha tênue foi rompida aí? Sim, um dos primeiros sinais de que isso pode acontecer em diversas outras situações que a gente pode considerar adictas, ou seja, de vício, é o fato de eu não me permitir me relacionar com as outras pessoas. E geralmente eu não percebo. É o outro que me aponta isso. Poxa, você está estranho, você está distante, você não faz mais o que você fazia antes, né? Então, esse movimento de o outro apontar alguns aspectos em mim, referente à minha capacidade de se relacionar, é um ponto a se pensar, sim. Deixa eu chamar o intervalo rapidinho aqui, na sequência a gente continua essa discussão. Fica por aí que a gente volta já. Fica por aí 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 Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, se João Pessoa é o nosso lugar, se João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O Câmara é o nosso lugar, se João Pessoa é o nosso lugar, se João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O Câmara Aberta está de volta e essa semana nós estamos discutindo a febre que virou o aplicativo Pokémon Go e que divide opiniões. Tem gente preocupada falando em alienação e nos perigos, mas quem gosta do jogo não se importa muito com isso não, viu? Estamos recebendo a psicóloga Mayara Almeida e o antropólogo Adriano de Leão. Professor Adriano, no finzinho do primeiro bloco, a Mayara já falou esse questionamento, essa questão sobre se afastar da convivência social que o jogo pode acabar gerando. Isso é um perigo, é inerente ao ser humano a necessidade de relação para evoluir como cidadão, como ser humano mesmo? Isso, nós buscamos essa interação. A questão é que na modernidade nós criamos uma estrutura de consumo individualista. Então todos os produtos pós Segunda Guerra Mundial eles vão tentar ir nessa direção. Então você tem a questão do particularismo e da personalização. A gente está aqui mesmo andando pela cidade, se eu contar quantos carros estão cheios, lotados, você não encontra. É cada carro com sua pessoa, cada pessoa com seu celular, os ambientes são preparados para o indivíduo. E o grupo vai ficando cada dia mais fissurado nas suas relações. Porque você tem aí também, nos jovens que estão caçando os pokémons, você tem jovens completamente solitários que vão manter esse individualismo que eles trazem de casa. Exato. Talvez daí surja sempre o questionamento de que quando eu era criança, das gerações mais jovens, né? Que jogava bola de gude, que brincava de futebol, ou que, enfim, essas brincadeiras de antigamente. Eu não era tão sozinho, eu não era tão tímido, eu não era tão solitário. Talvez surjam aí questionamentos das gerações mais antigas. É importante, então, levar em consideração esse ensinamento dessas gerações mais antigas? É, acredito que vale a pena sim. Porque o social, ele existe e ele parte da ideia, não da estrutura. Uma casa sem pessoas não é um local social, né? O que faz um lugar, um ambiente ser social, são as relações que se dão entre as pessoas. Então, você está lá buscando pokémon, tem 10 pessoas, mas cada uma está fazendo algo que é do individual, não é uma relação social. Então, vale muito a pena, assim, perceber, pensar, né? Trazer essas reminiscências e poder observar se o que eu estou fazendo, né? Me remete, sensações adequadas, positivas, ou está me atrapalhando de alguma forma. As pessoas que criticaram logo no início, compartilharam nas redes sociais uma foto que a gente tem aí, uma figura, uma espécie de charge, que é a de um garoto, a gente está vendo aí, com um pokémon ali no pescoço dele. Como se, de certa forma, estivesse dominando ele, né? Uma certa alienação. E aí, muita gente se apressou também para publicar uma outra foto, que a gente também tem aí, que critica ali, né? Posta isso com isso. Quer dizer, eu acho que o recado fica, não é só o Pokémon GO. Tem que ter cuidado com qualquer tipo de alienação, né? Exato, como eu comentei desde o início, né? Esse jogo, ele está posto na realidade do entretenimento, mas existem vários outros, né? Então, muitas vezes, o que acontece com o ser humano é escolher um ponto-alvo para que os outros, né, fiquem mais mascarados. Mas, talvez, tanto as outras redes sociais, tantos outros jogos possam estar ocupando esse mesmo espaço, né? E montando em algumas pessoas, de alguma forma. O senhor pensa assim também, professor? Penso, concordo com a Maera. Eu acho que, que bom que fosse apenas o Pokémon que tivesse nas costas da juventude, né? Se fosse só essa alienação, nós, professores, educadores, nem os colegas psicólogos, psicanalistas, estaríamos com tanta preocupação sobre essa questão que hoje está na ordem do dia, é o que eu vou fazer com a minha individualidade? Porque é muito comum, antes da gente perceber a história do Pokémon GO, eu ia para os restaurantes, eu ia para os bares, encontrava um casal, cada um com o seu smartphone. Qual é a diferença, então? Nenhuma. A diferença é como nós estamos sendo construídos nesse modelo do consumo individualista. Então, se eu sou uma pessoa individualista, eu vou continuar com esses jogos dentro do plano individualista. Há uma cultura do individualismo, para que o capitalismo escorra com mais qualidade e mais espaços também. Não vão faltar novidades, não é isso? Vem outro aplicativo, vem outro jogo, vem outra opção. Isso. Porque, na verdade, me parece que tecnologicamente, todo esse aperreio, vamos dizer assim, com o Pokémon GO, eu acho que o Pokémon GO é a superfície. Com um jogo desse, a tecnologia está treinando, está nos testando, porque o jogo é gratuito para isso. Então, a partir do momento que eu faço o download do jogo, eu estou ajudando as empresas a testarem a realidade ampliada, que vai ser usada depois nos jogos, no cinema, na vida cotidiana. As pessoas vão usar isso. Por exemplo, o jogo não foi pensado para comercialização pura e simples. Mas, em São Paulo, uma pizzaria de um desses jovens que tem pizzaria já falida, ele transformou a pizzaria num ponto de... Poker Stop, né? Então, de repente, várias pessoas foram lá consumir, caçar os pokémons, e aí vem, por que não comer uma pizza? Todo um mercado, né? Justamente. E aí, onde você tem a novidade bacana do jogo, que é, uma vez eu jogando e o jogo acabou, eu estou com o meu parceiro de lado e eu posso entrar na interação, o que em casa eu não faria. Em casa, o computador terminou o jogo e eu continuo a navegação e a minha interação ainda é virtual. Talvez seja, então, o jogo até bem mais positivo do que certos aplicativos que a gente já tinha há um bom tempo, né? Quem defende também, né, se apressa em compartilhar notícias positivas sobre o Pokémon GO. A gente tem algumas delas, a gente fez uns prints em matérias que estão saindo aí. Por exemplo, essa matéria do Globo diz que o hospital usa Pokémon GO para ajudar crianças doentes a saírem dos quartos. O jogo virou ferramenta lá nos Estados Unidos. Essa outra matéria também que fala da vida de um jovem autista que não conseguia sair de casa e foi transformada graças ao Pokémon GO. Quer dizer, tem aspectos positivos, inclusive desse uso da tecnologia, que a gente precisa buscar isso, né? Tem sim. Acho que o bacana é cada um poder se permitir pensar na sua individualidade, né? E observar se nesse momento da sua vida, da sua história, enfim, do seu dia a dia, esse tipo de atuação, porque não deixa de ser uma atuação, né? A partir do jogo, faz bem, faz mal. Então, assim, a gente não pode dizer que isso não é uma coisa boa, porque a gente tem sim momentos e movimentos que comprovam que é, que tem sido. Mas também não podemos generalizar. Dizer que é para sempre e para todos, né? Preciso ter esse equilíbrio. Maiara, e uma alienação de fato por Pokémon GO, pelo Facebook, por qualquer coisa, como é que um pai pode identificar isso? Que riscos pode trazer para uma criança e como buscar ajuda? É, como eu falei antes, né, o risco pode ser percebido a partir do momento que essa criança, que esse jovem, né, concretamente impede que outra pessoa, seja familiar, seja escola, né, possa participar da sua vida. Às vezes, começa com as recusas de se alimentar, não quer mais levantar ou não quer mais fazer nada que não seja essa atividade específica, né? É possível, sim, conter isso, organizar isso, mas se se trata de crianças e jovens, é preciso contar com a ajuda da família. Porque muitas vezes, essa saída de jogar, né, de estar no Facebook, enfim, em alguma rede, que se chama social, é como um escape. Porque a própria família não dá espaço para esse jovem, para essa criança ser, existir no mundo, né? Então, é preciso achar um movimento de parceria para que essa criança, esse jovem, possa sair desse lugar que foi posto, muitas vezes, pela própria família. Outra coisa também que a gente observou sobre o jogo, professor, é, tem muita mentira ao redor do jogo, né? Circula um vídeo aí de alguém que surtou na faculdade e aí a gente foi apurar, foi atrás, viu que a família daquela pessoa que surtou, que tinha um problema mental, está extremamente triste porque fizeram uma montagem, não tinha nada a ver com o jogo. Enfim, o pessoal fala de mortes na Colômbia, na Venezuela. E quando a gente vai atrás, não existe de fato a comprovação dessa notícia. Mas, talvez, por estar tão em evidência, surge uma parcela ali de pessoas inventando mentiras até graves. A gente consegue justificar, professor, porque tem gente que se aproveita de um sucesso assim para aparecer? Eu já falei aqui sobre a nossa resistência ao novo. A resistência ao novo, ela toma vários aspectos. Por exemplo, a teoria do complô em relação ao jogo. O jogo faz parte de uma agência internacional, de uma organização, que vai, talvez, poluir a mente dos nossos jovens. Mas isso não é o jogo, é tecnologia. Quando o micro-ondas surgiu, qual foi o boato? O micro-ondas causa câncer. Ninguém pode fazer nada no micro-ondas. O celular, quando surgiu, não passa muito tempo usando o celular, que ele causa câncer, as ondas no cérebro. Então, essa coisa até lúdica, hilária, faz parte desse movimento da sociedade de resistir. Então, eu resisto, resisto, resisto. Então, há uma parte da sociedade que vai não resistir. Depois, isso vai se transformar naquilo que a gente chama de moda, que é o final da resistência. E, se transformando em uma moda, o mercado vai criar um outro produto. Então, a resistência e a boataria faz parte do produto também. A gente está quase no finzinho do programa, a diretora está avisando. A gente chega a uma conclusão que é positivo, tem que saber usar. É isso? A gente chega a essa conclusão? Exato. Tudo que existe, tudo que é posto, tem os motivos, tem os benefícios. E, também, esses benefícios podem se transformar em algo que é negativo, mas vai depender da forma como você usa, como você escolhe colocar isso na sua vida. Quer complementar, professor? Eu penso que a gente tem que se aproveitar desses momentos e dessas tecnologias que mobilizam a juventude para a gente poder usar isso no benefício, por exemplo, da área que é a atua, que é a educação. Então, antes de resistir, eu recomendaria que a gente olhasse, examinasse aquilo ali. Ao examinar, então, eu posso fazer um bom uso daquilo. Porque todas as coisas que nós temos, elas podem ser usadas de uma maneira positiva, educativa, criativa ou de uma maneira extremamente negativa. Bacana. Quero agradecer demais aos dois a presença aqui. Portas sempre abertas. Voltem para a gente discutir outros assuntos. Obrigada. Eu que agradeço também. E até a próxima. Obrigado mesmo. O Câmara Aberta da Semana termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato. No Facebook e no YouTube, o nosso endereço é tvcâmara.jp Passa por lá que a gente está te esperando. Muito obrigado pela companhia em mais esta semana. E até a próxima, então. Um abraço. O Câmara Aberta da Semana terminais E até a próxima.